E aí graças a vocês aqui é o Fagner de Top Game de novo 6 Ruge Agents galera hoje a gente vai tá fazendo aqui uma review aqui vão tá testando o game junto com vocês e vamos ver aqui cara se Ruge Agents é um game que realmente vale a pena quem não sabe Ruge Agents ele tá aí em beta test ainda na Play Store e mano vamos tá testando junto com vocês cara eu sei que maioria vai tentar procurar lá não vai encontrar o game porque porque não sei porque eles não tão deixando lá no modo pesquisa mas para facilitar para vocês eu vou deixar aí na descrição ou então os comentários fixados o link para você e tá podendo fazer o download e baixar acredito que ainda tem vagas ainda lembrando que ele tá em beta test então galera sem mais enrolação vamos botar uma partida aqui o que que eu posso falar sobre o game atualmente o game galera do Ruge Agents ele tem uma dinâmica incrível aqui você vai em qualquer curte parkour vai vai se impressionar porque a movimentação dele é muito rápido você consegue escalar pular coisas e mano fazer muita muitas coisas assim de parkour eu tava eu tava jogando ele galera no eita porra aqui eu vou tomar um abraço ó aí você vira o cara deu até uma uma piruleta mano o game ele é muito frenético aqui pelo jeito tá no todos contra todos e eu tenho que mudar a minha eu tenho que mudar a minha sensibilidade porque não tem condição de jogar assim velho aqui aí agora sim cara aqui você cara você consegue fazer muita muita coisa mano com bagulho vocês vão ver aqui que eu tô falando para vocês ó eita porra mano é um game muito difícil cara ah ele foge literalmente do dos jogos que a gente tem acostumado que a gente tá acostumado foi levei toma na muganga filho vou recarregar aqui o jogo é muito rápido mano eita filho eu sinceramente eu gostei do jogo gostei gostei bastante só ainda tem que falta me adaptar com o bagulho eita porra recarrega recarrega vai garoto aqui dá para subir se dá para subir aqui ou não dá dá sim filho só vai apertando o cara a movimentação dele é muito muito top mano aqui e como ele tá em beta teste óbvio que vai vai melhorar muito mais levei boa cara o negócio é só o cara pegar o jeito cara aqui assim o cara vai se acostumando que tem um lazarenta e vamos tocar uma granada aqui vamos ver como é que é o efeito da granada o efeito top ó meu filho pula aí vamos lá atrás do ponto até de que o opa e lá tá lá o lazarenta não levei pô pô tem um quarto pula pula filho recarrega a bagaça aí recarrega recarrega tem um aqui vamos voltar aqui e caiu por baixo caiu caiu aqui caiu 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 aqui não sei o jogo rápido foi levou vai para dentro da caixa para a gente pegar pegar respawn aqui opa aqui tem um foi filho tomando jabiraca agora que eu vou tomar pula bag pula bag cara consegui mano consegui vem o que tá ali foi filho queria me encaixar tomando jabiraca mano que nem eu falei velho só questão de acostumar foi o cara levei mano o joguinho é bem frenético mano é bem frenético tomei 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 o cara tocou granada aqui aí não deu o que fazer né filho mano eu sinceramente eu recomendo para vocês porque é um jogo como eu já falei e vou reforçar um jogo que foge literalmente aí da do acostumado o cara levei ainda mas tomei pelas costas para o outro lazarenta bosta e a tendência dele é só melhorar cara ele tem vários armamentos aí no momento eu tô só com essa bagaça aqui mesmo eita carrega toma lazarenta toma lazarenta na cara vagabundo mano o joguinho é top mano sai daqui sai daqui eu mijo um pinoleta tomou na cara veio rodando que nem um que nem um tarrão aqui eu tomo banho olha só mano aqui eu tive que apertar geralmente ele pula sozinho olha só se liga se liga mano bagulho é top na cara roda recarrega já o bagulho já tem lazarenta aqui tomei tava com pouco hp já mano que joguinho da hora na bunda vagabundo recarrega vou tentar levar isso aqui assim de longe vamos ver até faz e foi cara não foi eu que levei não foi cara que joguinho lindo dum caramba mano que joguinho top cara não levar não levar eita toquei nos meus pés o bagulho a granada eu acredito ainda que ele tem que melhorar a granada não tá legal não o cara sai correndo aqui assim ele toca nos pés do cara tomei tomei cercaram tudo que foi lado aqui vamos perder mas vamos perder com estilo porque fiz uma limpa bonitaça hein meu filho foi 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 14 barra 7 mano primeira gameplay aqui tá GG demais cara o outro ficou 20 barra 6 já deve tá mais acostumado com certeza vamos sair fora e galera esse aqui é o game aí do Ruge Agents que tá aí em beta test aí sim na Google Play eu vou deixar o link pra vocês se vocês terem tá baixando e é top vale a pena mano vale a pena o jogo tá muito legal tá muito legal aqui os gráficos estavam em médio eu tive que colocar em médio porque ele não tava travando mas às vezes dava umas pequenas travadinhas no Ultra mas de qualquer forma ele ficou lindo o game ficou muito bonitaço então vale a pena com certeza aqui dá pra alterar aqui o agente que você quer tá utilizando você vai desbloqueando aqui tem Store você tá comprando aqui as caixas acho que é pra armamentos acredito eu enfim vamos ver aqui bom cash vamos ver aqui onde é que compra mano aqui é pra comprar só as caixas mesmo acredito eu quanto que eu tenho de gold lá 15 quem não sabe que temos 15 bom enfim com cash aqui e aqui pra comprar o gold assim bom eu queria ver só como é que faz pra comprar os armamentos mano isso aqui que eu queria ver mas enfim isso aí vai ficar pra pra um próximo vídeo aí e mais bom galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado dessa review aqui do Rug Agents o link vai tá aí na descrição nos comentários fixados se você quiser tá testando só tá baixando não esquece galera tá enchendo de like aí pra tá ajudando e dando aquela força de luça no canal aqui olha aqui velho esse aqui tá com os fundilhos essa aqui tá com os fundilhos da calcinha todo cagado cagou no cagou na calcinha meu amigo velho cara você tem que arrumar isso aqui mano deixaram um cocô bem no fundilho da mina aqui isso aqui ficou feio meu amigo bom essa aqui tá com uma sainha já pra ventilar se cagar vai passar direto e cara um bagulho que eu curti também tem movimentação aqui dos personagens aqui assim não só até as roupas aparecem em movimentação tipo eles tentam trazer até uma certa realidade pro game bom galera esse foi o vídeo de hoje tá com o que você gostou chega de rolar e valeu salve salve galera que tá falando é um anjo de snipe beleza e hoje a gente tá aqui galera pra divulgar o meu canal meu canal é o focado em standoff 2 beleza eu trago notícias trago vídeo de snipe dicas e etc então quem gostar do canal dá um like lá se inscreva e é nóis falou